Olá pessoal, como eu tinha prometido trouxe uma análise da Luminária Prime e vocês estão vendo a embalagem, ela não traz o mapa de par na embalagem, mas ela traz no site, vocês estão lá para lhe conferir, é muito bom, se você comprar uma Luminária ver o mapa de par para ver se pode ou não tocar os corais que você tem aí, no meu caso aqui eu tenho alguns SPS, eu estava com uma Luminária da Spectra Night V2, ela não estava tocando justamente os SPS, LPS só que estava tranquilo, a gente pode ver os SPS no primeiro dia que eu coloquei ela, estava com mais efeito da outra, eles não estavam crescendo muito e nem estavam tão abertos. E aí E aí E aí E aí E aí Bem, aqui eu vou mostrar para vocês, vocês podem acessar o site da Columination, lá vocês vão ter um monte de preceptos já prontos, tá? Para vocês acessarem, dá uma olhada aí, ou basear o seu em cima do que essas pessoas fizeram, foi o que eu fiz, na verdade o meu eu baseei em cima do um vídeo do YouTube, do Refe Show do Julio Melo, tá? Ele deu uma base ali na iluminação, eu fui nesse site aí que tinha um que eu mostro a parte dele, que foi campeão da R2R, e aí vocês podem ver que eu fui, peguei esse preset que vai aparecer aí, basei o meu preset em cima desse, dei uma olhada como foi feito e fiz um, praticamente o meu gosto, uma coisa muito parecida com isso. Eu vou mostrar para vocês agora, aí está o meu preset, eu tenho todo mundo contente com ele, eu vou mostrar para vocês, como são os corais agora, depois de ter montado esse preset aí, aí vocês podem dar uma olhadinha aí que, aí está a luminária, tá? Eu indico, é uma luminária boa, sim, toca em aquário de até cinquenta mil, tá? Aqui vamos para os corais agora, aqui. Coloquei mais algumas espécies aí, umas acróporas, está tocando bem, tá? Os LPS entraram mais, os volantes abriram mais, então ficou bem melhor com esse tipo de luminária, tá? Eu indico, é uma luminária boa, sim, toca em aquário de até cinquenta por cinquenta por cinquenta por cinquenta, maior que isso é melhor colocar duas, tá? No meu caso aqui é trinta por trinta, trinta, está tocando muito bem, tá? Uma hora que isso você pode tocar também só LPS, mas para quem quer tocar SPS, você ali é de duas ou mais, tá? Vamos ver aí, está no desempenho dela normal, tá? Vem tocando muito bem os corais. Bem, agradeço aí vocês terem assistido o vídeo, se puder deixar um joinha, se inscrever no canal, eu agradeço. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.